Fala aí pessoal, aqui quem fala é mal com mais um vídeo aqui pra vocês, estamos de aqui no Valheim, dessa vez aqui eu já construí uma jangada e eu tava lá jogando um pouco o jogo esses tempos aí e eu encontrei uma área que parece ser uma dungeon, pelo menos parece ser uma caverna onde a gente pode explorar, então eu tô com a ideia de nesse vídeo a gente ir lá dar uma olhadinha. Eu já preparei aqui meu inventário com bastante flash, alguns elementos, entre outras coisas, até porque eu vi lá que tem um troll e tem tem mais alguns inimigos lá que eu acho que vai ser bem complicadinhos da gente lidar. Então vamos nos preparar aqui pra usar o par de barco já. O barco não é lá muito rápido, ele trabalha um pouco com vento, então acaba sendo um pouquinho complicado aqui. Mas vamos vamos lá. Eu acho que vou ter que usar o remo aqui pra conseguir sair. O barco tá bem preso. Vamos, barquinho! E aí, estamos indo agora. O barco eu achei um pouquinho complicado de pilotar assim de início, pelo menos. bom, eu lembro mais ou menos a região, apesar da neblina tá ajudando, eu não consigo enxergar quase nada. Vamos ver se o vento nos ajuda. O vento tá bem pra lá. É, eu acho que se eu for tentar virar vento agora não vai dar muito certo. Vamos remando mesmo por enquanto. E esperamos que ir na direção do vento monte. Eu até vou de barco porque eu achei que ir caminhando ia acabar levando muito tempo também. Não que de barco também não leve tempo, mas como é uma parte meio distante da ilha, e eu acho que tem até uma parte que tem que nadar de repente ali, eu não cheguei a passar muita atenção. Então talvez acabe sendo complicado da gente ir. É, realmente o mar não está muito pra nos ajudar hoje, mas vamos... Vamos nessa. Deixa eu até olhar o mapa aqui, porque eu tinha marcado a área. É, é bem por aqui. Umas ilhas aqui, eu não sei se vai dar pra passar no meio delas. Eu vou tentar virar por aqui. Acho que dá pra passar ali. Acho que dá pra passar ali. tem um pouquinho aqui, interessante. É, você não pode virar demais. Acaba virando demais. É um problema. Eu acho que vamos ter que ir a remo mesmo, não vai ajudar muito hoje o vento. Mas eu achei bem legal essa dinâmica aí do Valhant, utilizar o vento pra conseguir ir mais longe também. O meu barquinho, acho que ele até tá com uns danos, porque eu tinha ido lá antes e o Troll tinha acertado algumas pedras nele. Tá saindo um pouco da neblina finalmente, porque tá bem escuro assim. Ó, já demos um gás aqui, uma velocidade um pouquinho maior. Já tá dando uma boa vinda. Ó, acho que estamos manjando agora da navegação hein. Tá ficando top agora. Ó, o ventinho já tá começando a ajudar aquela brisa. Tem que cuidar das pedras também. Ai! Foi só eu falar que vai dar dano na nossa jangada aqui. Vamos virar aqui, tem umas pedras ali. O gráfico do jogo na água assim fica bem bacana cara, fica bem bonito até. Curti. Bora pegar mais um embalo aqui. Já estamos ficando bem mais próximos do nosso destino. Navegação aqui só vizinha. Até chegar no destino, bem tranquila. Opa, tem umas pedrinhas ali, vamos desviar. Ó, o vento já tá mudando a posição pra lá. Mas ainda assim estamos com um gás legal. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Ó, é bem aqui nessa direção. Vamos chegar. Eu tô vendo já a caverna ali na verdade. Acho que já dá pra ir virando na verdade em direção pra lá. Ó, tá dizendo que eu preciso comer. É, vamos deixar a vida bem cheia. Porque não tem uma treta pra lá. Bom, aqui eu vou agora na base do remo. Porque a gente não vai ter vento ali. Vou dar com as pedras e vamos indo. Eu tinha visto no jogo, não sei se era no jogo, ou na verdade até no trailer. Um barco grandão que aí dava pra entrar várias pessoas. Acho que deve ser quando joga até cooperativo. E aí tinha vários remos. A vela também, bem mais trabalhada. Eu achei interessante, bem bacana. Queria saber como é que faz pra conseguir depois. Talvez eu dê uma pesquisada mais tarde. Eu já tinha comentado que esse jogo me lembra bastante um que eu jogava. Ainda é jogo, na verdade. Precisa ter parado um pouquinho, que é craftopia. Aí tu acaba evoluindo meio que a civilização. E acaba liberando algumas coisas mais de melhor tecnologia. Ou que nem barcos melhores, essas coisas. Se bem que, acho que barco não tem. Não lembro o que que tem lá, mas... Mais ou menos nos moldes aí de... de valvain. Dei uma travadinha ali antes. Não sei se cortou minha voz no jogo. O jogo, ele flui bem legal, acho que. Pra mim, pelo menos aqui, é bem acima dos 60 fps. Mesmo com tudo no ultra. Porém, por alguma razão, ele dá meio que umas travadinhas. Às vezes, uns crashzinhos, eu acho, pequenos. Acho que deve ser alguma coisa relacionada à otimização. Ou quando ele tá carregando. Renderizando aí o mapa. Mas nada muito brusco, assim. Dá pra aproveitar. Ó, ali já temos o troll. E tem aquela caverna que é onde a gente vai entrar pra dar uma olhadinha. Eu vou parar, acho que o barco aqui... Deixa eu tentar parar ele aqui. Eu acho que o troll não vem aqui. Eu vou tentar matar ele de longe com o arco. Opa, pego o arco, filhão. Vamos ver. Ó, acertei. É, a princípio ele não chega aqui. Epa. Tô em dúvida. Não tenho certeza mais. É, eu acho que ele não anda mais que isso. Ó, ele deu um dano, acho que no barco. Eu espero que ele não quebre a nossa jangada. Eita, a jangadinha tá bem torta. Quer enligar a estamina. Aí, morreu. Caramba, foi por um pouquinho. Eu acho que, se eu não me engano, eu consigo consertar. Deixa eu pegar aqui. Não, vou pegar ela. Aí. Requer bancada. É, eu não consigo consertar aqui. Bom, mas enfim. A gente já matou o cara ali. Deixa eu pegar a lança. Acho que já dá pra ir pra aquela área ali. Talvez eu construa uma bancada ali perto. Até pra conseguir consertar a jangada. Bom, vamos indo agora. Vamos na base do Remo mesmo. Meu corpo está ficando cansado. Mas, meu Deus, cara. Eu tinha dormido a pouco. Eu não entendo, cara. Esse viking aí se cansa com pouco. Tá sempre cansado. Nunca vi. Pô, o cara é um viking. Era pra ser mais resistente, né? Enfrentou todos os perigos. Frio, essas coisas. Então... Não. Não faz muito sentido, mas... Beleza. Bom, beleza. Vamos... Acho que tá legal aqui. Tá pra cá. Ahn... Deixa eu ver. Se eu consigo criar uma bancada aqui. Não. Vai faltar madeira. Eu acho que eu vou derrubar uma árvore aqui rapidinha. Que é pra consertar ali. Porque senão... Vai complicar nossa volta aí. Epa. Tem bastante bicho aqui, hein. Tá. Vou tentar derrubar rapidão aqui. Ahn... Eles vão vim. Deixa eu pegar a lança. A lança eu dei uma upada nela. Então eu acredito... Que eu vou tá dando mais dano. Vamos. Ai, matei. Vamo... Ai... Matei. Eles tudo aqui. Acho que até consegui umas madeirinhas. Tá, só não posso perder muita vida. Não lembro nem qual era a árvore que eu tava derrubando, mas eu amo essa mesmo. É um pinheiro isso daqui. Árvore diferente aqui. Ok, agora essa daqui. Ah, ela parece menorzinha. Em comparação às outras. Olha! Eu liberei umas coisas diferentes, hein? Não? Eu acho que depende da árvore que eu pego. Às vezes pode liberar outras coisas. Cara, é interessante mesmo. Eu não sabia disso. Eu os conhecia disso. Bom. Vamos aqui de novo. Beleza, eu posso botar uma bancada aqui perto. Deixa eu... É que tem que pegar o barco, né? Vamos botar bem na entrada da caverna. Beleza, deixa eu ver. Eu queria ver as coisas que eu liberei. Acho que são certas ali. Ai! Os bichinhos que é treta. Eles estão bem ativos hoje, hein? Que é treta? Beleza. Três. Aê! Consegui consertar a nossa jangada. Deixa eu pegar a lança aqui de novo. E... Moranguinho aqui. Ajudar na vida. E... Bora lá, né, gurizada? Vamos descobrir o que tem aqui. Entrar. Primeira dungeon. Caverna aqui. Nós estamos entrando. Caverna troll. Aprela, filho. Vai dar zebra, hein? Tô até sentindo. Tô até sentindo que vai dar zebra aqui, hein? Deixa eu pegar... Eu vou pegar esse arco aqui. Vou botar as flechas de fogo, eu acho. Dano de fogo nele. Caramba, filhão. Meu Deus, minha vida foi pra vala. Ih, vai dar zebra. Tô até sentindo. Vai dar zebra. Vai dar zebra e eu vou morrer aqui. Tá muito fechado. Sai, sai, sai! Será que dá pra trair ele pra fora? Acho que ele não vem. Não, ele não vem. Caraca, filho. O bicho me deixou com a vida... Lasqueada. Jesus, cara. Não dá pra dar upgrade em nada aqui, será? Deixa eu ver que eu não consigo nem acessar a bancada, na verdade. Deixa eu ver. Vou colocar aqui. Ah, é. Ela precisa de um telhado pra eu conseguir... acessar aqui. Ó, vou ver se ele carrega um pouco a minha vida. Será que a vida dele carrega se eu entrar ali de novo? Eu vou tentar lasquear ele de novo, hein. Por que não, né? Vamos tentar arrebentar com ele. Ahn... Mas eu acho que seria uma boa, talvez... Tá. Vamos cobrir essa bancada aqui. Porque talvez eu precise de alguma coisa daqui. Ahn... Tá. Parei de madeira. Aqui. Aqui eu vou botar outro, né? Ah, deixa eu ver se eu não consigo colocar aqui em cima. Não sei. Aqui. Não vou fazer muito bonito aqui, pessoal. Até porque isso daqui eu nem vou ficar nesse lugar. Vai ser só pra colocar isso daqui mesmo. Então... Vai ser. Caramba. Cara, que bosta eu fiz. Tipo, eu disse que não ia fazer muito bonito, mas pelo amor de Deus, né? Ahn... Deixa eu ver aqui agora. Não, não é aqui. Ahn... Eu precisaria de telhado. Ah, vou precisar de mais madeira, então. Deixa eu ver. Tá. Aqui tem uma. Vou derrubar aqui de novo. Até minha vida carregar também. E eu... Poder ir lá tretar com ele de novo. Meu Deus, eu não quero morrer, não. Pessoal, eu acho que o meu gravador parou. Não sei, não tenho certeza. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo só pra conferir isso daí. É, a princípio ele não parou. Mas por alguma razão meio bugado. Não tá aparecendo... Não tá aparecendo o tempo dele aqui, né? Então, tipo, eu não tô nem sabendo quanto tempo eu tô gravando. Mas beleza. Vamos... Vamos seguir aqui. Até porque eu quero matar aquele troll desgraçado. Ahn... Aqui... Ahn... Caramba, fica... Aí. Deu. Tá... Tá fechado. Tá fechado ou já... Deve dar pra eu mexer aqui. Vamos entrar aqui. Ah... Ah, sério? Sério isso, cara? É. Não vai rolar. Eu construí tudo isso aqui à toa. Bom, vou pegar o orco de novo. Eu vi que as flechas de fogo não deram muito dano. Então eu vou tentar essa daqui que eu vi que dá mais dano. Caldanã do troll, beleza? Toma aqui de novo. Ele tá aqui ainda. Não, 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 fião. Não me acerta, não me acerta. Ai, fi, o que é isso, fi? Meu Deus, velho. Ah, eu vou morrer. Eu vou morrer. Não tem como, não. Eu morri? Cara... É muito apertado pra enfrentar ele. Não tem como, não. Será que na porrada eu ganho? Eu vou bater nele com porrete, cara? Jesus, não dá? Vou tentar a flecha de fogo de novo. Poxa, minha vida tá... É uma beleza agora. Caraca. Eu acho que não vai rolar, hein? Acho que eu vou morrer na real. Mas vamos tentar, hein? Se não rolar, eu vou tentar no próximo vídeo. Porque... Aí não dá, hein? Nada de carregar a vida. Tô lazarento. Aí, ó. Tô correndo, tô correndo. Quero ver ele me pegar na corrida. É, bomba não é dois, troll. Aí. Tá. Aí. Caramba! Morri! Morri. Não tem pra onde fugir dele. Ele te cerca ali, legal. Não tem pra onde fugir. Caramba, o bicho te mata com um ou dois tapas. Ainda bem que é a primeira vez que eu enfrentei. Eu não tomei nenhuma tapa. Porque, pelo amor de Deus, cara. Não tem como. Acho que eu vou ter que ficar ali com ele no meio e... Cara, sério. Eu perdi todos os meus vídeos. Cara, eu vou ter que ir lá buscar tudo, véi. Eu tô ferrado, véi. Tô ferrado, hein. Deixa eu ver aqui, pê. Tô lá buscar. É. Onde eu morri. Caramba, cara. Bom, pessoal. Eu vou topar um vídeo por aí. Já morri. Morri pro trono também. Achei que eu consegui matar. Não consegui. Mas no próximo vídeo a gente tenta de novo. Acho que eu vou tentar ir mais equipado. Agora que eu liberei algumas coisas novas pra construir. Talvez eu vá melhor pra cima deles. Ou arrume primeiro a minha casa aqui. Que, cara, o estoque tá muito ruim aqui de casa. Sério, tá muito ruim. Eu vou levar pelo menos um corretinho aqui, né. Alguma coisa aqui pra eu me defender quando eu for lá buscar as coisas. Eu não vou mostrar no vídeo que eu indo buscar as coisas. Mas eu vou ter que buscar lá de qualquer jeito. Perdi o barco também. Tem que trazer ele de volta. Vai dar um trabalhinho. Mas... Próximo vídeo, então. A gente continua, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram, dá um like. Quem não é inscrito aí, se inscreve. E é isso. Até o próximo vídeo. Falou.